festival de inverno é aqui na loja g da edgar ferraz no centro da cidade não é só festival de inverno não aqui tem o arraia né olha tá tendo festa em todo lugar daqui a pouquinho vou mostrar quantas coisas tem aqui e ainda mais dividimos tudo em até 12 vezes sem juro né isso que é o melhor né aqui no centro da cidade o pessoal aqui saiu para comprar o que vocês quiserem vocês dão uma passadinha aqui na loja g do centro da cidade que vale a pena entra aqui comigo porque realmente é a gigante do seu lar a loja g né vamos começar a mostrar que fora já tem edredom eu esse pedredom tá trinta e nove e noventa e nove olha vale a pena não vale a pena vale a pena né trinta e nove e noventa e nove nós temos também aqui ó cobertores aqui ó ó cobertores por apenas 44 e noventa e de 59 99 por 44 e olha esse que preto que lindo gente tô precisando comprar um para mim né travesseiro vocês sabe que travesseiro tem que trocar cada seis meses né no máximo um ano tem que tá trocando por apenas 12 e 99 ó dorme no travesseiro macio que a melhor coisa que tem de 19 e 99 por 12 e 99 almofada como que tá as almofadas tá precisando trocar almofada por apenas 14 e 99 e noventa e nove e aí tá vendo ai brigada tá assistindo sempre assistindo eu amo o programa eu sou sua fã obrigado obrigado viu um abraço tchau tchau e com esse frio também gente ó tem que por tapete no chão, né? Porque sem tapete não tem como tá tem que pôr tapete, não adianta olha só esse nossa que maravilhoso, dupla face gente, de 229,99 por 169,99 edredom, não é? vamos ver como cobredom, olha, dupla face gostei, esse daqui que o Matheus gosta, gente olha esse cobertorzinho aqui essa manta, vai assistir uma televisão, uma mantinha 24,99 você se cobre com a manta assiste e come pipoca quem não gosta de assistir filme e coberto numa mantinha, não é? é tudo de bom, não é? é tudo de bom, tá vendo? é uma pipoquinha não é gostoso? um chazinho, olha lá tá vendo? aí o chazinho tá aí já a chaleira tá aqui, ó, gente ó, ó, a chaleira faz o chá certo? olha só 39,99 olha, 39,99 e aquela? 69,99? é diferente, né? tem, ah, desata tá, de 69,99 ó, por 39,99 aproveita a oferta ó, vocês fazem o chá faz um bolinho Lucas, aí você pega tem boleira aqui, ó de vidro linda, maravilhosa tá, aqui tá 39,99 aí, eu tinha visto aí você faz quer fazer um cafezinho? ó, tem tem garrafa térmica aqui de nox olha só essa já é uma chaleira essa, é? 69,99 quer fazer um cuscuz? tem aqui é isso que eu tava procurando o Lucas pipoqueira pensou? filminho, né? Netflix com pipoca 39,99 por que que é bom essa pipoqueira, ó dá pra você mexer a pipoca fica à vontade ó, se não você quiser fazer uma pizza também, ó tem várias formas redondas aqui por 26,99 então, gente o frio tá aí e tem de tudo aqui mas não vamos falar só de frio, não, né? olha lá, ó ó, o cafezinho diz 48,99 mas vem comigo aqui Lucas, porque também, ó nós já falamos do festival de inverno agora nós vamos falar do Arraia, né? porque além vamos primeiro mostrar os doces, né? tem doce aqui na Edgar Ferraz na Loja G o doce que você quiser e lembrando você que aqui se você pegar no mercado você vai ter que pagar à vista, né? aqui você vai pagar em 12 vezes sem juros aí você pega as coisas de inverno pra assistir filme aproveita que eu já mostrei aqui que tem até garrafa térmica por 19,99 aí você corre pro Arraia da Loja G o Lucas vai mostrar olha o que que tem nesse Arraia aqui da Loja G tudo tudo que você possa imaginar em festa junina eu tô falando toda vez que eu venho aqui na Edgar Ferraz você vai encontrar você vai encontrar você vai encontrar paieta você vai encontrar chapéuzinho com com trancinha você vai encontrar caneca você vai encontrar guardanapro pratinho copinho você vai encontrar enfeites um mais lindo do que o outro você vai encontrar aqui E sem falar que você vai encontrar camisa xadrez, você vai encontrar aqui, ó. De R$ 64,99 por R$ 54,99. Você vai encontrar vestidos, um vestido mais lindo do que o outro. O tamanho que você quiser, você vai encontrar aqui. Olha cada vestido lindo, tá? Então, aqui na Loja G, tudo que se refere à festa junina, você encontra... Ai, tô precisando de um quadro desse pra tirar foto. Você vai encontrar aqui, eita, festão, né? Ó, arraia aqui, você vai encontrar tudo, tudo pra festa junina. Você não precisa sair daqui de dentro, não. Aqui você encontra tudo. Mas eu quero voltar a falar aqui pra você do festival de inverno, Porque aqui também, na Edgar Ferraz, você encontra o aquecedor de orelha e de adulto, R$ 14,99. Gente, um mais lindo do que o outro. Tenho certeza que as crianças vão adorar, né? Olha esse daqui, olha essas tocas infantis, como elas são lindas. Olha a joaninha, que bonitinha. A joaninha é essa, não é? É assim. Você vai encontrar também os cachecol, né? Um cachecol mais lindo do que o outro, por apenas R$ 16,99. Você sabe que é R$ 16,99? Ó, minha filha tem um... Igualzinho esse daqui, ó. Eu acho ele lindo, esse cachecol aqui. Você vai pagar apenas R$ 16,99. Você põe uma roupa preta, você põe um cachecol bem, você tá super bem vestida. Então, gente, corre pra cá, pra loja de renda e ligar Ferraz, porque essa quarta-feira aqui tá de arrasar. Vem pra cá.